Vamos ver como é que o Commander sai aqui na caixa de ovos Olha, muito suave Aqui a A condução dentro do carro, viu Tranquilo demais Nossa, balança pouquíssimo Ele passa com muita tranquilidade Confesso que eu estou Estou surpreso com o Commander A suavidade com que ele passa Nas dificuldades Olha, estou aqui em buraco aqui Vira muito Estou virando aqui no lugar bem curtinho Show de bola, vou subir o King agora Vamos subir aqui de dentro do carro mesmo Para vocês verem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá